Recado do telespectador DDD3399111443, olha o Mone, tem que vir de novo fazer aqui a amarração aqui, vai? Então tá bom, recado do telas, do telas, olha o Bebiano, deixa eu falar, fazer meu trabalho, DDD3399111443, sem o Bebiano, Nico, boa tarde, manda um abraço pra, hum, difícil falar o nome dela agora, Maine, deve ser, né, Lamone, com Y, pode ser, pode ser Maine também, mas o Bebiano não conhece ela, né, então não posso confiar, Maine, ela gosta muito de você, ela está com 10 anos e eu brinco com ela, que ela tem 10 anos de pura bagunça, que isso, ela não tem cara de bagunceiro não, tem, Lamone? Tem, Lamone falou que tem, seu sorriso não gana não, tá? É, 10 anos de pura bagunça, pois a vida dela é só brincar, uah, oxe, eu também, até que penduraram aqui uma caixa de engraxate nas minhas costas, uma lata pra lavar carro, e aí a minha infância foi quebrada, é, então deixa a criança quieta, um abração pra todas a sua equipe, aqui é a mãe dela, Grace, de Telflotone, Grace, um beijo pra você, um beijo pra Maine, ele falou Maine, mas pode ser Maine, né, é, ela está contando o que, Lamone, quantas vezes ela assistiu o Balança Semana, ela, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é isso mesmo, olha lá, boa tarde, Nico, não perdemos o programa seu, você é demais, Nico, oi, manda um abraço pra minha amiga, Zaira, porque não tem assento, eu vou obedecer, Zaira, que poderia ser Zaira também, Zaira, Edna Maria, um beijo pra Zaira, Zaira, é isso aí mesmo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, colado comigo no BG, e 6,55, você sabe, né, eu falo sempre aqui, não, é o Saulo Bernardo, do comandante da MGE, ó, alô, Saulim, próxima, aí ele aí, ó, isso é internacional, Lamone, boa tarde, Nico, meu neto Davi, faz seis aninhos hoje, é um menino muito educado e amado pela vovó, e por todos, hum, vovó, imagina se não amasse, né, diz ela, entre aspas, Davi, te amo até o universo, desejo muitas felicidades, meu amorzinho, Nico, oi, poderia cantar parabéns pra ele? Ah, deixa eu ver, pode, Lamone, cantar? Vamos cantar então, pro Davi, vamos lá? Parabéns, não, mais entusiasta, hoje é sexta-feira, gente, tá acabando já, vamos lá? Parabéns a você, nessa data, querido, parabéns ao Davi! Ele mora em Santa Catarina, ele mora em Santa Catarina, e é o nosso orgulho, nosso Deus, não tem nenhum amigo em Santa Catarina, diz que lá é bom pra passear, né, é frio. Alô, Davi! Deixa eu ver só aí, Davi! Davi é lindo, né, mano? Hã? Menino bonito, viu, rapaz? Obrigado, Nico, você é sensacional! Abraço pra todas, todos da sua equipe, Rosária Miguel, próxima! Olha ela, Lacinha, eu e Fantoni, Fantoni, o gargantinho de ouro. Boa tarde, Nico! Essa é a minha neta, Agnes, que está assistindo o Balan Geral. Manda um abraço pra ela, você é mil! Herondina, um abraço pra Agnes, eu estou lá na tela, lá tem um moço que formou lá, ó. Bebiano pediu pra falar que terminou? Na volta eu coloco o fone no lugar. De maintaining! hatte tos! Tchau.